O-O-O? Vou fazer solta. Ceringua. Sim! Não fica nada atrás. Isto foi feito provavelmente por uma única pessoa, malta. Sejam muito bem-vindos a este review de jogos indie. O Itch.io é um repositório de jogos indie onde o pessoal que aspira a fazer jogos criam e expõem demos, protótipos e até mesmo jogos completos que depois muitos deles migram e chegam a plataformas de maior impacto como Steam e Epic Games etc. O próprio HIO também tem um sistema de comercialização dos próprios jogos que aqui estão e daqui nascem algumas pérolas que depois vão para a mainstream media das quais estão-me a lembrar agora do Tunic, assim como o Raft e outros jogos que vocês podem adquirir na Steam. Vamos fazer review de alguns jogos que eu penso que possam ter algum potencial, vamos ver as suas páginas e depois vamos experimentar do demo ou jogo completo se for esse o caso e depois no final dou-vos a minha pontuação. Todos os jogos que vou aqui avaliar são jogos grátis ou demos grátis, portanto vocês podem ir ao site e fazer o download e sem mais demoras hoje trago-vos 3 jogos. O The Part Prototype Isto é um protótipo de um jogo de terror E é basicamente isso que temos. Como tal, vamos jogar o The Part Prototype Depart Prototype. Temos Play, Settings e Exit. Muito simples. E o nome do criador. Em termos de settings, também só temos coisas muito simples. Temos qualidade High or Low, Volume e Sensitivity. Portanto, maltinha, este é o primeiro jogo da noite. Vamos ver se isto é bom. Ok, já estamos a jogar, parece-me. Ok. Uau. Temos um efeito de Fish Eye que eu não tenho bem a certeza. O Shift corre. Isto muda a perspectiva ligeiramente quando eu corro. E a maneira como isto está feito faz muito lembrar... é quase como se estivesse a sonhar. Estão a ver? É tipo, é muito... muito desengonçado. O que é interessante, não vemos este tipo de perspectivas com frequência. Isto abriu. Ok, temos uma pistola. Ok. Ok. Que estranho. O movimento, meu, é muito estranho. O personagem parece que está meia bêbada. Ou parece lá, parece um sonho, meu. Muito, muito estranho, devo dizer. Ok. Sim, os gráficos para... Lá está, isto foi claramente feito no Unreal Engine 5. Os efeitos de luz são fabulosos. Nada atrás. Isto foi feito provavelmente por uma única pessoa, malta. Eu não quero virar de costas. Filha da p***! Filha da p***! Ok. Matei. Ah, boa. Ah, fixe. Matámos. Matámos, malta. Ah, boa. Ah, fixe. E aí, é? Estás a fazer barulho? Anda cá, então, falar para a rádio. Onde é que tu estás? Anda cá, falar para a rádio? Até o gajo não morre! O gajo não morre! Olalalala. 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 Olalala. O que? Tinha dois? Eu vou dar a este jogo um... Seis e meio em dez. Ok? Vamos passar ao segundo jogo, malta. Fragments of Euclid is a game about exploring and solving puzzles in a mind-bending environment inspired by MC Escher. Enjoy the peaceful mood while trying to understand this strangely connected world. The game is about 45 minutes and saves your progress. I want to add more content to the game in the future, with new mechanics, puzzles and more story. If the graphic style is too strong for your comfort, you can switch it up in the options menu. Fragments of Euclid. Temos aqui continue, new game, options, controls. Vamos a options. O que é que nós temos? Temos bastante mais options do que no outro jogo. Controls. W, A, S, D. Interact no E. Jump Space, Reset no R. Interessante, um botão de reset e o escape para irmos ao menu. Vamos lá. New game. Relativity. É um estilo muito interessante. Este estilo, com este filtro de traços, quase rabiscado, é estranho. Mas dá um certo charme ao jogo. Faz-me lembrar o Return of the Obra Dinn. Ou o Antichamber. Gosto da música. É muito minimalista. Mas entre... Uou. Só este chão é muito weird. Wandering around is fine. Ok. Sem dúvida que ficámos presos aqui. Ok. Voltamos ao início. Nós temos um botão de interagir. Portanto, nós provavelmente vamos conseguir interagir com alguma coisa. Que eu ainda não... What? Oh, uau. Ok. Isto é um botão. Tipo portal. Ok. Estamos na sala virado ao contrário. Ok. Portanto, podemos deixar isto aqui. E agora aquilo abre. Portanto, estará aberto na outra sala. Exatamente. A small step. Now you will have to search for a way to open the gate. Se bem que seja esta gate. Vimos por aqui. Transfer. Lone cube. Ok. Here we go. Your first real challenge. Tá, é azul. Não sei. E vai ele. Oh. O que é que é suposto a fazer isto se cair ali no buraco meu? Dá certo. Ah, calma. Temos dois cubos, malta. Já a percebi. Eles têm que bater um no outro. Que é para cancelarem. E vão eles. Ok. Ok. First laser connected. Now find another challenge room. Portanto, são quatro lasers, parece-me. Aqui temos um. Boa. Oh. Segundo desafio. Já está. Falta mais dois, malta. Podemos fazer este padrão. Estou a gostar, meu. Este jogo é incrível, man. Se eles fizerem... Se eles fizerem tipo um jogo completo disto... Eu jogava muito, meu. Isto faz-me bem lembrar anti-chamber. Como é que eu chego lá? Ah, oh meu Deus. Que giro. Que giro. Resultou. Mais ou menos. Ah, eduart. Let's go. Três de quatro. Vamos. Olha, encontramos. Como é que nós resolvemos? Não faço ideia. Mas let's go. Abrimos la puerta. Pois que é si. Let's go. E aí é bem. Isto é trippy. Olha, desculpa. O que é? To be continued. Palmas. Gostei muito, mel. Dou a este jogo. Um sólido. Oito e meia em dez. Muito interessante. Ideia muito interessante. Iketsuki. Ok? O que é que é o Iketsuki? O Iketsuki foi um jogo feito para a Haunted PS1 Halloween Jam. E apresenta-se como um atmospheric platforming game set in the final hours of a dying world. Portanto, temos aqui um setting semelhante ao The Dark Souls. Ok? Temos um mundo decrépito a cair aos recados e nós vamos andar nesse mundo. Ok? Com o estilo da PlayStation 1. Temos aqui na descrição. Take leaps of faith across vast chasms in search of a gleaming star seeds. Raise a tent to a school of beautiful moonfish. O que é? Discover the denizens of mysterious Iketsuki. Witness the final breaths of a world slowly slipping into oblivion. Ok? Portanto, andar. No OZD. Saltar na barra de espaço. Interagir no E. Inventário. Inventário. Que é interessante. Ok. Portanto, vamos lá abrir o Iketsuki, malta. Start. Start. Ui, temos aí a cutscene. Ai não. Ok, já estamos a jogar. Ok, isto é um first person. Platformer e first person. Não sei se gosto da combinação. Ok, isto é o início. Não sei se não é o início. Será que dá para entrar aqui nesta cena? Ai que giro. Speak. Oh, a new face. Perhaps have you come through Iketsuki? I am called Anahel. Oh, Anabella. I have come to meet with... Oh, have you found something to grant me ingress? I must meet with the nomen of Iketsuki. Oh, eu que lindo. Ok. Os controles são um bocadinho floaty. Não sei se sou muito fã. Parecemos o Brook, meu. É só ossos. E como isso somos muito... Levezinhos. Ok, Star Seed. Ok, apanhámos o ingresso, malta. Ah, podemos apanhar o comboio. O que é que isto faz? Nada. Ali há outra Star Seed. Vamos lá buscá-la, malta. Hum. Vamos lá. O meu boneco é mais baixinho do que o que aparenta. E como tal consigo fazer saltos mais... Sei lá, estranhos à custa disso. Eu vi ali uma entrada. É, vamos por aqui. Uh. What the fuck? É uma mão. FISH! I want a fish! Sim senhor, é este aqui. Seeds e noro. Bring fish. Sim senhor. Está combinado. Bring fish. Está fixe. Não estou a perceber. O que é que eu... Ah, são as orbes. Ok. Ok. Temos duas. É isso? Ou não? E agora? Grab. Oh! Pegá uns peixe! Nice! Temos um peixe, malta. Olha, olha. Olha lá para par. Olha o gajo é para par. Já está! Ok. You are kind. Take this. You can jump many times. Many times? What the fuck? Please bring me... Ok. Lunas Keep acquired. Temos agora isto. Whatever this is. Vamos lá. Sim! Let's go! Speedrunner! Saltar nos tronquitos. Táo. Easy, meu. Ai, uma tuba. Oh, está aqui. Olha que fácil. Oh, está aqui. Pronto. Já está, malta. Temos a Exodia completa. Let's go! Isto é uma escala menor, por se é que são tipo as pombinhas da Catrina estão tristes. They are all beautiful. Thank you for the colors. The seed is very... Wow. Powerful. Very dangerous. Will make you most beautiful fish. Iiii... With the rainbow. Adoro. Oh, ouvimos o foguinho. Thank you. Já chega de peixe, meu. Por amor de Deus. Thank you for being kind. Só isto? What? O que é que é que é que estou a fazer agora? Ah... Bem, vou só falar com o gajo ali fora. E se ele não tiver nada de jeito, vou só tipo cancelar, ok? Ok. Nah, ok. Bem, está a visto o jogo, malta? Foi um jogo interessante. Portanto, vou dar uma pontuação de 5,5. A ideia é engraçada. A atmosfera é creepy e captura bem o feel do jogo de PS1. Mecanicamente, um jogo para um jogo que se diz como um platformer. Precisava de ser muito mais refinado. Não percebi um c****** dos peixes. Portanto, ele usou o peixe fantástico e matou isto. No final, não muda a minha pontuação. E assim, chegámos ao fim. Muito obrigado desde já por terem assistido. Se gostaram deste tipo de conteúdo, sigam-me na Twitch. O link está na descrição. Não só para verem este tipo de conteúdo ao vivo, mas também outros tipos de conteúdos que eu produzo lá. E já agora, deixem aí também nos comentários as vossas sugestões dos próximos jogos que eu devo a fazer review. E se gostaram de alguma destas recomendações, tá bem? E com isto, despeço-me. Muito obrigado, malta. E até à próxima. Tchau, tchau.